Nós recebemos aqui no nosso estúdio o Valdir Valendowski, presidente da Santur. Um prazer estar aqui com você. Eu sempre falo, quando tenho a oportunidade de conversar com o Valdir, que ele é um dos nossos líderes que mais eu aprendo quando se fala de turismo. Eu acho que a vocação que você tem, não só para passar o conhecimento, mas ensinar e trabalhar o turismo, são como poucas pessoas que eu conheço, Valdir. Obrigado. A gente tem, na vida, tem um caminho a seguir, né? E provavelmente me designaram para que eu pudesse, junto com Santa Catarina e com os parceiros do Estado, fazer esse trabalho. É isso que eu posso dizer. E procuro fazer sempre da melhor forma possível, para que o nosso Estado cresça nessa atividade, como está crescendo, e ajude a melhorar a economia e o lado social de Santa Catarina, gerando o posto de trabalho. Esse é o objetivo maior da nossa atividade. Pode ter certeza disso. O Estado de Santa Catarina é um dos Estados que temos aí uma mixigenação mais diversa possível, com muita radicação de culturas europeias. e também pela sua paisagem, montanha, campo, praia, diversas atividades culturais, musicais, tradições, gastronomia. Santa Catarina é um Estado de quantos habitantes hoje? Seis milhões e meio de habitantes. Em função dessa miscigenação de raças, nós fomos colonizados por 23 etnias, 23 etnias colonizadoras, e que ainda estão no nosso Estado, fazendo que essa cultura, ela se perpetue. Se perpetue, isso que é muito importante. Exatamente. E o nosso papel é de incentivar que essas culturas, elas continuem ajudando, linkado com o turismo. Isso é importante, porque aí você busca uma essência que eu coloco no turismo, uma palavra que, pra nós, é importante, o Estado tem um DNA turístico, através dessas culturas. E isso faz com que nós tenhamos produtos turísticos e a cultura agregada que torna produtos originais. Há números e dados que Santa Catarina, se eu não me engano, é o segundo, o terceiro maior receptor de turistas. Nós temos ali uma contingência de turistas que vêm da Argentina, do Uruguai, do Chile. Nessa questão internacional, nós somos o primeiro hoje. Santa Catarina é o primeiro receptivo. E essa próxima temporada promete bastante. Já está prometendo. Nós temos aí números já de voos charters solicitados da América do Sul, bastante significativos. Vou lhe dar um dado. Há duas semanas atrás, o principal operador receptivo de companhias aéreas em voos charters internacional, que está baseado em Florianópolis, ele já tinha, a empresa dele já tinha solicitação de 425 voos. Há duas semanas atrás. Internacionais, charter. Com certeza, na temporada toda, nós acreditamos aí que nós vamos para uns 700. É um número altamente significativo para o Brasil. Não é só para Santa Catarina. É um número para o Brasil. E vai ser uma grande temporada. Pode ter certeza disso. E hoje, essa sequência do trabalho que você faz, junto ao Vinícius Lúmeres também, que está à frente da Embratur, são dois catarinenses, né, que têm esse DNA de saber a importância do turismo na economia do nosso país. Graças a Deus, o nosso estado já saiu da fase ruim da economia nacional. Nós já estamos crescendo. Talvez a gente seja o primeiro estado que saiu. Vou lhe dar um dado também, que o governador nos falou semana passada. O crescimento da área têxtil, nesses primeiros meses, nos primeiros meses não, já estamos no nono mês do ano. comparado com o ano passado, o setor têxtil cresceu 25% em Santa Catarina. E a exportação 15%. Então, a exportação de um modo geral. E nós temos aí um dos segmentos que Santa Catarina tem a sua vocação, o setor têxtil. Mas também nós temos lá o setor metal mecânico, joenville, plástico, agronegócio, agronegócio muito forte, a exportação de carne de frango, de frango, de chapecó, nós somos o maior exportador de carne frigorificada do Brasil. É isso aí. Visite Santa Catarina, você vai ficar encantado. Valdir Valendowski, obrigado por falar conosco. Obrigado. Muito obrigado.